Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fundações. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação dos diferentes tipos de solo. A formação dos solos se dá a partir das ações do intemperismo, que nada mais é que a transformação das rochas sãs presentes na superfície do planeta desde o princípio. Com as alterações atmosféricas, essas rochas foram sofrendo uma espécie de decomposição e degradação, de forma extremamente lenta, formando os diferentes tipos de solo que vivemos hoje em dia. O intemperismo pode ser dividido da seguinte maneira. O primeiro deles é o intemperismo químico, que é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou o sedimento. As rochas, então, sofrem um processo de decomposição. A intensidade desse intemperismo é relacionada com a temperatura, pluviosidade e vegetação, ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais. Podem ser causados pela oxidação de rochas ricas em metais, hidrólise ou por fungos e bactérias, que de alguma forma mudam as características originais das rochas de origem. Em segundo lugar, nós temos o intemperismo físico, que é a desagregação ou desintegração do material de origem, rocha ou sedimento, sem que haja uma alteração química dos minerais constituintes. Ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características de seus minerais, aumentando a superfície de contato dos fragmentos, o que coloca com o intemperismo químico. Em regiões desérticas e de climas semiáridos, esse processo é mais intenso. Podem ser causadas pela expansão dos solos da cristalização do gelo em regiões glaciais, a quebra das rochas por raízes de plantas e degradação pela ação do vento e da água com o atrito constante com as rochas. Então, nós entramos na pedogênese, que é a formação do solo em si. A formação do solo é relativamente lenta, para dizer o mínimo, já que para se formar um centímetro de camada de solo, por exemplo, podem ser necessários quase mil anos de intemperismo. Logicamente, isso depende diretamente do ambiente em que se encontram as rochas de origem. Por exemplo, em regiões de frio constante, o solo é basicamente constituído do horizonte C, conforme a gente vê aí na imagem, ou seja, uma derivação direta das rochas de origem, pois como uma temperatura constante, sendo protegido quase que permanentemente pela camada de gelo, tem um processo de decomposição muito mais lento que em regiões tropicais, por exemplo. Regiões tropicais onde a variação constante de temperatura, umidade e pressão tornam esses processos relativamente mais rápidos, passando de milhares de anos para algumas centenas, que é exatamente o caso do hemisfério sul, as Américas central e do sul, por exemplo. Temos solos muito característicos. Em geral, os solos têm um perfil mais maduro, próximo aí do horizonte B e A, conforme vemos na figura. Cada tipo de solo, ou seja, suas características, dependem diretamente da sua origem. As rochas de origem ditam como será a composição granulométrica e comportamento destes solos. Tendo isso em mente, podemos dividir os principais tipos de solo por sua rocha-mãe. Para entender um pouquinho mais sobre a composição das rochas, nós temos uma tabela que divide o tipo de rocha para o tipo de solo, e qual é a composição final, por exemplo, desse solo. Vamos entender como é que funciona essa tabela. Nós temos o tipo de rocha, por exemplo, o basalto. A composição mineral do basalto é o plagioclásio e o pirogênios. O tipo de solo que deriva do basalto é um solo argiloso, com pouco de areia. E a composição final desse solo é a argila. Em segundo lugar, nós temos aí o quartzo, que é o chamado de pedra mineira. A composição do quartzo é o próprio quartzo, que tem um tipo de solo arenoso. E a composição final será, basicamente, o quartzo, uma granulometria maior. Temos os filitos, que a composição mineral é a mica. O tipo de solo que vai ser derivado desse tipo de rocha é um solo argiloso. E a composição final desse solo é a argila. Nós temos o granito, que é areia de praia, por exemplo, que é uma areia mais granulada. Tem aí como composição química o quartzo, o feo de espato e a mica. O tipo de solo oriundo dessa rocha será um solo areno-argiloso, que tem ali uma mistura de grãos maiores com grãos menores, no caso da argila. A composição final desse solo será o quartzo, areia e mica. O último tipo de rocha que nós temos aí é a rocha calcária, que é muito utilizada, por exemplo, na fabricação do cimento. A composição mineral dessa rocha é a calcita. O tipo de solo oriundo dessa rocha é um solo argiloso e a composição final desse solo será uma argila. Certo? Falando um pouquinho sobre o tamanho e forma das partículas, uma das principais características que definem os solos é o tamanho e formato das partículas, pois essas singularidades podem ditar como será o comportamento desse solo para diversas finalidades. Por isso existe o estudo da granulometria, que visa dividir os solos em categorias. Nós temos basicamente, pessoal, dois sistemas de divisão granulométrica, que é comumente utilizado hoje no país. O mais utilizado é o da própria ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que divide o solo da seguinte maneira. Eu vou colocar uma régua para vocês de granulometria, para que vocês possam entender como é feita a divisão desses diferentes tipos de solo. A régua é composta pelos três principais tipos de solo, mais o pedregulho. Então nós temos a argila, o silt, a areia fina, a areia média, a areia grossa e o pedregulho como último da lista. A divisão ocorre da seguinte maneira. Todas as partículas que sejam menores do que 0,005 milímetros são consideradas argilas, solos argilosos. Todos os grãos, todas as partículas que sejam menores do que 0,05 milímetros são consideradas como silt. Todos os grãos ou partículas que sejam menores do que 0,42 milímetros são consideradas como areia fina. Todas as partículas que sejam menores do que 2 milímetros são consideradas como areia média. E todas as partículas que são menores do que 4,8 milímetros são areia grossa. E todas as partículas que são menores do que 7,6 milímetros são consideradas pedregulhos. Lógico que essa divisão aí é um pouquinho defeituosa se a gente for ver o tamanho das partículas. É por isso que nós temos a divisão do MIT, o MIT, como vocês preferirem, que ele divide da seguinte maneira esses solos. Entre argila, silt fino, silt médio, silt grosso, areia fina, areia média, areia grossa e pedregulho. Então são os três principais tipos de solo mais o pedregulho no final. Argila, por exemplo, é toda partícula que for menor do que 0,002 milímetros. O silt, por exemplo, toda partícula que for menor do que 0,006, no caso do silt fino. O silt médio, toda partícula que for menor do que 0,02 milímetros. O silt grosso, menor do que 0,06. Areia fina, menor do que 0,02. Areia média, menor do que 0,06. Areia grossa, menor do que 2 milímetros. E aí para cima é considerado o pedregulho, certo? Então essa é a divisão pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e pelo MIT. Logicamente que a definição e a identificação dos solos não é tão simples como mostra acima. Pois em um mesmo solo encontramos diversas granulometrias, e o que pode dificultar a classificação desses solos. Tendo de usar uma composição de dois ou mais solos predominantes no solo estudado. Para essa classificação e nomenclatura de cada tipo de solo, é feita através de uma curva granulométrica desse solo, que é obtida pelo ensaio granulométrico, que nada mais é que uma série de peneiras com diversas aberturas, variando de 0,076 até 4,76 milímetros. Essa curvatura é usada na análise de percentagem de retenção de massa de solo inicial em cada peneira, podendo traçar um perfil desse solo e, consequentemente, ver qual é o solo predominante na mistura, que, em geral, dará o nome ao solo em questão. Vale ressaltar que nem sempre a granulometria predominante dita o comportamento do solo, pois podemos ter um solo arenoso com comportamento argiloso, por exemplo. Para entender melhor como funciona esse processo de análise granulométrica, vamos entender aí como é a separação dessas peneiras. Temos uma tabela com o número da peneira e a abertura que essa peneira apresenta. Nós temos aí a peneira partindo do número 4 até o número 200. O que isso significa? Quanto menor o número, maior a abertura. Então, a peneira de número 4, por exemplo, tem uma abertura de 4,76 milímetros. A peneira de número 10 tem uma abertura de 2 milímetros. A peneira de número 20 tem uma abertura de 0,840 milímetros. A de número 40, de 0,42 milímetros. A de número 60, 0,25 milímetros. A de número 100, 0,49 milímetros. E a de número 200 é 0,076 milímetros. O processo de separação desses solos acontece da seguinte maneira. São colocadas as peneiras de maior abertura na parte superior da torre e diminuindo consecutivamente as aberturas. É utilizado um oscilador para fazer a peneiramento ou peneiração desse material que é posteriormente analisado cada uma dessas peneiras para avaliar a percentagem de retenção em cada uma delas. Com esse processo é possível separar os solos mais grosseiros, porém há uma parcela que é impossível de separar pelo sistema de peneiras. Deste modo, nós vamos utilizar um outro processo chamado ensaio de sedimentação que nós vamos falar na próxima aula. Todos os solos que passam da peneira de número 200 sofrem um outro processo de separação que é chamado ensaio de sedimentação que nós veremos na próxima aula. E consiste basicamente em medir indiretamente a velocidade de queda das partículas em água e é calculado o tamanho dessas partículas através da lei de Stokes. Então na próxima aula nós vamos ver como funciona esse ensaio de sedimentação, certo? Então espero que vocês tenham gostado e entendido o conceito dessa aula de hoje e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu pessoal e até lá!